A paz de Deus com todos, eu sou a Tereza Cristina Estamos saindo de casa aqui agora, gente Vou sair para levar as crianças para passear Vamos aproveitar que nós já estamos aqui em frente ao McDonald's Vou levar eles para comer um lanchinho Ruazinho não parava de chorar É só sair, descer o apartamento, sair para fora da porta Ele encerra o choro, gente É incrível como que esse menino gosta de rua Mas está lindo o dia hoje, bem fresquinho Hoje é domingo Vamos passear um pouquinho com as crianças Tinha previsão de chuva, mas não caiu nem uma gola até agora E vamos passeando por aqui Na rua, esse senhorzinho não dá um pio, né Abraão? Fala para o pessoal, fala O que ele faz dentro de casa? Ele só chora O Juan é espanhol mesmo, viu? Gosta de rua Saiu na calçada, gente Ele saiu de casa, desceu do apartamento Ele para de chorar Aí, ó Vamos passear Olha, eu moro aqui pertinho de tudo É só descer do apartamento A escola fica aqui para cima A escola das crianças, né? Aqui à frente fica o Mac E ali atrás fica a pista de skate Vou levar eles lá, Abraão O que é isso, Abraão? Isso é um cogumelo gigante Olha Só que esse aí é venenoso, não é? Não pode pegar não, filho Não arranca não É venenoso? É venenoso Agora você tem que lavar a mão, né? Na pele também? Olha a roupa Alice, espera a mamãe Espera a mamãe aqui, filha Aqui tem vários banquinhos, olha Tem freio? Tem freio, filha? Você não pode atravessar sem a mamãe ali, tá? Atravessar só na pasta, você é sebra E vamos andando aqui Sair de casa um pouco com essas crianças Porque dentro de casa Essas crianças começam a chorar Começam a brigar É só Deus Abraão tá ansioso Tava ansioso pra sair Pra passear, pra andar de skate Aí Eu vou aproveitar Vou levar eles pra lanchar aqui Hoje não fiz almoço, não Hoje eu tava sem Sem gana de fazer almoço De fazer comida Então nós vamos lanchar aqui no Mac E depois vamos passear um pouquinho, né? Aqui Termina o bairro que eu moro, né? Olha Tá escrito Cunite Daqui pra cá É Tarragona E já daqui pra frente ali Já pertence A Barcelona, gente Olha, tem até a plaquinha aqui Pra ir pra Barcelona A Vila Nova e o Laugertru Que é A cidadezinha Vila Nova Que é uma cidade muito bonita Que tem aqui Pertence ao A província de Barcelona, né? Vamos entrando aqui no Mac A parte boa de morar perto de tudo é isso É que rapidinho Nós estamos nos lugares Aqui mais à frente Fica o Lidl, né? Que fica aqui numa ruazinha E o Carrefour Esse Mac foi Feito aqui recentemente Mais pra frente Tem um Burger King E tem um outro McDonald's, né? Já descendo pra Pra Calafel Já são três e meia da tarde A hora que o povo Gosta de almoçar aqui na Espanha Vamos começar a pedir Empezar aqui Vamos lá Em espanhol Tem catalã Tem inglês Comer aqui, né? Vamos fazer um negócio Olha os menus Tem menus de R$3,50 Você quer isso aqui, Abrão? E mais um hambúrguer? R$4,50 com coca? Você quer aquele com coca? Porque ele vem com A batata de luxo Ou a batata simples? Eu quero esse Salsa Aí você vê Salsa de luxo R$3,50 a gente combo Então três combos pra gente Vai dar um total de R$10,50, né? E está com hambúrguer, bebê? Está, bebê? Está com muito hambúrguer Alice, coloca o paixete Lá no cantinho atrás Já fizemos nosso pedido Pedimos uns hambúrgueres a mais Porque Abrão, um hambúrguer Vem pequenininha do combo, né, Abrão? Reforçar nosso almoço Hoje nós não almoçamos Uau! E chegaram os nossos combos, né? O lanche da Alice Custou R$4,25 Vem com suco Com danone Com livro Com batata Com snake Ou pode ser hambúrguer E pegatinas Pegatinas, né Alice? Pegatinas e adesivos O meu veio A batatinha de luxo Um hambúrguer E uma coca Grande Média, né? De R$500 Por R$3,50 o meu A parte boa aqui O poder de compra, né? Que A gente tem Essa é a parte boa daqui O poder de compra, gente R$3,50 A gente compra um combo Olha que delícia Ainda veio com Um molhozinho barbacoa Que eu escolhi O da Alice Veio quatro itens, né? Um suco Um danoninho Podia ser maçã Outro tipo de sobremesa Sorvete A batata Hambúrguer E também Um brinquedinho Pegatina dela Pegatina Por R$4,20 E todo mundo De barriga cheia Né, Ruanzinho? E agora vamos ali Para a pista de skate, gente Espera aí, crianças Vem que aqui Essa rua é bem tranquila, né? Aqui nós estamos Na parte de baixo Aqui Ali já estamos Chegando na praia Vamos descer aqui Para a virada da praia E onde tem a pista De skate E um local Para as crianças Brincar um parquinho Para eles brincar Um pouquinho, né? Passar as horas Cansar Que amanhã tem mais Amanhã começa A semana de novamente Amanhã tem aula Amanhã é segunda-feira Onde você quer ir agora? Para baixo ali Vamos para ali Para a gente entrar ali E já ir para a pista Espera aí Está vindo um carro Vamos pelo cantinho Vamos para a rua de trás Tem um parquinho Na beira da praia Vamos para outro parquinho Tá, Alice? Vamos parar nesse não Vamos embora Vamos para a rua de trás Vamos mostrar para o pessoal Aqui o nosso bairro Aqui já é a bairro de Cuberes Cuidado, viu, Abraão? Aqui não é lugar, não? Não, ele está Ele não está doido, não, Abraão É você, Abraão É, então Mas é porque Ele fez a rotunda aqui Voltou de novo Ele está meio perdido Já é a segunda vez Que ele vai sair aqui Mas tem que tomar cuidado, Abraão Aqui na rua Você tem que tomar cuidado, Abraão Eu estava filmando Eu via na hora Que ele virou aqui Você tem que ir para o canto Você estava na rua, né? Pronto Vai levar o skate na mão Porque aqui não é lugar Vamos para a pista de skate ali, ó Está ali na rua de trás, né? Porque o Abraão estava errado O Abraão estava no meio da rua Onde é que a gente atravessa? Aqui na parte de baixo, né? Aqui, ó Abaixo aqui Vamos atravessar aqui Já estamos na hora da praia E aí vocês Aqui você pode andar Porque aqui é rua sem saída E aí, né? O que é isso, Abraão? Eita, Abraão Né, Alicinha? Vai andando Vai andando Porque aqui é rua sem saída Nós vamos atravessar ali Já vamos estar na hora da praia Graças a Deus Essas crianças vão brincar um pouquinho Porque olha É muita energia para gastar Olha o trem chegando Na estação Olha, gente Passou bem por aqui A gente acabou de atravessar Aqui embaixo, né? E vamos agora Para a hora da paia Esse trem está indo para onde? Esse trem é para a Ieida Esse é o que vai para a Ieida Já estamos aqui, gente Na hora da praia Vamos atravessar aqui Essa pontinha, ó Daqui para lá É Cunite, é Tarragona E daqui para cá, olha Aqui é ajuntamento de Cunite Ali já é ajuntamento de Cubeias Pertence à província de Barcelona Por isso que eu falo, gente Que eu moro pertinho de Barcelona Aqui é província de Barcelona já Aqui se chama Cubeias Que é um bairro Tem aqui um município, na verdade, né? Olha a praia está aqui Ao meu lado direito E está lindo o dia hoje, né? Está lindo 25 graus Muito gostoso Vamos passeando por aqui Aqui na frente fica o Mercadona Aqui não dá para ver, né? Porque é por causa dos prédios Mas o Mercadona fica bem aí Onde nós fazemos compra da semana Choveu bastante água Veio até aqui, né? A água entrou Vamos passando aqui Vamos passeando Vamos ali na frente Que aqui na frente fica o parque ali Vou mostrar para vocês já Vamos caminhar aqui um pouquinho Já vamos estar na pista de skate Vamos embora Vamos embora, gente Aqui tem uma ciclovia Então vamos para eles andarem Vamos lá Vamos gastando energia Bonita, queria arrumar Chega também, ué A Alice sentiu até calor Tirou até a blusa Gente, tivemos a mudança de planos Vamos receber a visita de um casal Que está chegando em casa Me ligaram agora Que está chegando em casa E eu estou aqui na hora da praia Ainda bem que é rapidinho, né? Já estou indo para casa As crianças estão muito felizes com a visita E a gente está indo para casa correndo Para encontrar com a amiguinha da Alice E olha quem já está aqui, gente A irmã Mara Venham pagar a visita Glória a Deus, olha A Alicinha daqui Seu esposa também está chegando Está no elevador Nós estamos muito contentes com essa visita Ela não me avisou nada Foi surpresa Mas ela vai voltar mais vezes aqui Vai voltar, né? É porque hoje nós confundimos o ensaio daqui da igreja Com o terceiro Hoje é o quarto domingo já, gente Porque esse mês O primeiro domingo caiu no dia 1, né? Foi Mas não passa nada Agora vamos tomar um cafezinho aqui agora Na frente da igreja Esperando, achando que era hoje É, muita gente se confundiu Muita gente se confundiu hoje também Mas tá bom É, vem aqui, ó Vem me conhecer E já estou em casa, gente A gente foi congregar A Mara e o seu esposo E também mais um casal de amigos Vieram nos visitar Glória a Deus Foi muito bom, né? Receber essa visita Que a gente tá precisando mesmo De uma visita E aproveitei pra congregar também hoje Hoje é domingo Fomos congregar aqui em Segurte Que ela foi aqui perto de casa Foi um culto glorioso Já saí com as forças renovadas E Vamos lá no canal da Mara, gente A Mara também tem um canal Vou deixar o link pra vocês Conhecerem o canal dela E é isso Nós íamos pra pista, né? Pra levar as crianças ali pra uma pista Um parque, né? Uma pista de skate pra as crianças brincar Mas na hora eu recebi a ligação Aí voltei pra casa Rapidinho, né? Eu moro aqui Pertinho da praia Da hora da praia Mora a 300 metros Aqui da hora da praia, né? Onde nós moramos aqui Em Tarragona E aí Voltei rapidinho, gente Não tava esperando visita Mas fiquei muito contente Pela visita deles E se Deus preparar Eu vou lá de novo, hein, Leida Gostamos muito de Leida Tem vídeo no canal aí de Leida Gente, olha quem tá aqui Quem tá aqui no colo da mãe Que a mãe não pode fazer vídeo Que quer aparecer Mostra aqui, fala aqui Fala, pessoal Fala, olá Olá, né, Juan? A irmã Mara veio aqui Mais o irmão Cristiano A Alicinha A irmã Vilma E o esposo dela O esposo dela é encarregado de orquestra E o vovô também, né? Meu pai é encarregado de orquestra A gente lá no Brasil Vai fazer já 30 anos Mais de 30 anos Eu acho que meu pai é encarregado de orquestra Eu já estou com 36, né? Acho que é isso mesmo Uns 30 anos que meu pai é encarregado de orquestra Na região de Parelheiros E é por isso que muitas das vezes O Abraão quer ir embora, né? Pra lá, pra tocar com o vovô O vovô toca trombone E todos os meus irmãos são músicos Na congregação cristã Toca trompete Outro toca violino Outro toca sax Barito Minha irmã toca órgão, né? Ela era organista Só que ela não é batizada na congregação ainda, né? Falta Deus fazer a obra Completar a obra Chamar a nossa graça E nós somos em sete Eu sou a mais velha de sete irmãos São cinco homens E duas meninas Eu e minha irmã A única irmã que eu tenho Mas eu criei que no tempo certo Deus faz a obra, né, gente? E é isso Vamos dormir agora? Vou levar as crianças pra dormir E é isso Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau